Foi realizado no Clube do Sintero de Rolim de Moura, na última sexta-feira, a Marcha das Margaridas. O movimento é uma ação estratégica das mulheres do campo e da floresta, que integra a agenda permanente do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e de movimentos feministas e de mulheres. Estamos fazendo a caravana em diversos locais aqui do estado de Rondônia, com o objetivo maior de já mobilizar as nossas mulheres para a Marcha das Margaridas. Um evento de luta e transformação para as mulheres, que acontece desde o ano de 2000. Essa já vai ser a sétima Marcha das Margaridas, que vai ser realizada no próximo ano, no mês de agosto. E nós já estamos preparando as mulheres, para que já possam estar preparadas para a próxima Marcha das Margaridas, que será no próximo ano. O objetivo é buscar melhoria na qualidade de vida, não somente das mulheres, como todos nós. Assim como nós já incluímos vários benefícios para as mulheres, portanto, que muitos não sabem, que é a questão da Maria da Penha, ela veio através da Marcha das Margaridas. A inclusão do nome da mulher, também nos documentos da terra, ela veio através da Marcha das Margaridas. E tantos e tantos outros direitos que as mulheres conquistaram, foi através da Marcha das Margaridas. Então vocês vêm fazendo eventos pelo estado? Pelo estado. Iniciamos em Porto Velho, estivemos presente também em Jaru, de Paraná. Hoje estamos vindo de São Francisco. E qual é o recado que vocês querem deixar para o público? Que as mulheres estejam atentas, lutem pelos seus direitos, que venham com a gente por essa luta que é tão bonita e que pode mudar a sua vida e a vida de todas. São todos os públicos, tanto os rurais como urbanos. Mas a Marcha em si, ela é desenvolvida com as mulheres rurais. Aí são convidadas outras parceiras a participar juntas, sendo as municipais, enfim, todos os outros públicos são juntos, convidadas a desenvolver esse trabalho da Marcha. A Marcha, ela é uma ação conduzida pela CONTAG, a Conferência Nacional da Agricultura Familiar, onde que desenvolve trabalhos referentes às mulheres, o direito de todas as mulheres, principalmente as rurais. Aí temos parceiras de todas as categorias a participar e convidar a esse ata, essa marcha de todo o país.